Não queria, ô Lourum, viver na monotonia do desejo, nasce, eixo, ouro, mila, sabedoria Ô Lourum, não queria viver na monotonia, eixo, nasce, eixo, ouro, mila, sabedoria Ô Rumi, lá, sabedoria do desejo, nasce, eixo, não queria, ô Lourum, viver na monotonia Ô Rumi, lá, sabedoria do desejo, nasce, eixo, ouro, mila, sabedoria, viver na monotonia, não queria, ô Lourum Ô Lourum, disse para ouro, mila, você pode guiar, você pode guiar, os seres que eu criar Ô Lourum, que é, ô Lourum, maré, disse para, eixo, disse para, eixo, toma conta do axé Ô Lourum, disse para ouro, mila, você pode guiar, você pode guiar, os seres que eu criar Ô Lourum, que é, ô Lourum, maré, disse para, eixo, disse para, eixo, toma conta do axé Ô Lourum, disse para ouro, mila, você pode guiar, você pode guiar, os seres que eu criar Ô Lourum, que é, ô Lourum, que é, ô Lourum, maré, disse para, eixo, disse para, eixo, toma conta do axé Ô Lourum